Onde é visitar o nicho, e me encontrei a linda para que me vim. Fez-me pensar que a mim ia no trono, onde só via a Jesus sem querer. Só me andei com sua ação, o glória ao brilho. Fez-me pensar que a mim ia no trono, onde só via a Jesus sem querer. Só me andei com sua ação, o glória ao brilho. Onde é visitar o nicho, e me encontrei a linda para que me vim. Fez-me pensar que a mim ia no trono, onde só via a Jesus sem querer. Onde é visitar o nicho, e me encontrei a linda para que me vim. Onde é visitar o nicho, e me encontrei a linda para que me vim. Onde é visitar o nicho, e me encontrei a linda para que me vim. Onde é visitar o nicho, e me encontrei a linda para que me vim. Onde é visitar o nicho, e me encontrei a linda para que me vim. Onde é visitar o nicho, e me encontrei a linda para que me vim. Onde é visitar o nicho, e me encontrei a linda para que me vim. Onde é visitar o nicho, e me encontrei a linda para que me vim. Onde é visitar o nicho, e me encontrei a linda para que me vim. Onde é visitar o nicho, e me encontrei a linda para que me vim. Onde é visitar o nicho, e me encontrei a linda para que me vim. Onde é visitar o nicho, e me encontrei a linda para que me vim. Onde é visitar o nicho, e me encontrei a linda para que me vim. Onde é visitar o nicho, e me encontrei a linda para que me vim. Onde é visitar o nicho, e me encontrei a linda para que me vim.